Abertura Abertura Um Uma fábrica Pra poder montar Essa fábrica Aqui Na Casa Verde Bem próximo daqui E aí Eu precisava de algumas farinhas Que eu tava fazendo Alguns testes Que eu queria fazer Uma fermentação Diferenciada Em cima dos pães Pacaces E aí eu comecei A pegar algumas farinhas E os morrinhos Aí eu falei Que eu conheci O Alexandre Que é esse Que acabou de sair daqui Eu já conhecia ele Falei Olha Alexandre Eu preciso de uma farinha Forte Uma farinha boa Para mim poder fazer Uma fermentação Totalmente diferenciada Eu falei Olha Tem um cara Que vai te atender Chama o Rosivaldo, ele vai trazer essa farinha pra você E aí ele trouxe Eu não vou contar agora não, tá? Só um feedback Ponto Bom, agora vamos parar e vou começar agora E perguntar Eu já vi que tem alguém aqui que é de Manaus Parece que é o rapaz ali, né? De Manaus Pessoal, eu já passei alguns países Pelo mundo afora, tá? Eu vou contar um pouco da minha história Depois de chegar lá eu resumo a história do Rosivaldo Eu vim pra São Paulo Eu não sou de São Paulo Eu não sou natural de São Paulo Eu nasci na Bahia Me criei no Espírito Santo até a idade dos 18 anos Depois resolvi vir pra São Paulo Eu sou desenhista de natureza Nasci desenhista, tá? Não me pergunte como, mas eu nasci desenhista Um dom de desenhar E eu gostaria muito de ter entrado na Força Aérea Pra fazer desenhos de motores de avião E esse era o meu desejo Falei com meu pai Meu pai falou assim, meu filho, você não vai Porque eu não deixo, porque é só em São Paulo Brasília que tem esses lugares Eu com 10 anos mandei uma carta pra Brasília Passou dois meses Chegou dois caras da Força Aérea Na minha casa pra me buscar Aí meu pai falou assim, olha Quem são vocês? Nós somos policial da Força Aérea Temos uma carta desse menino E gostaria de levar ele pra Brasília Aí meu pai falou assim, não Ele não vai, meu filho não vai autorizar e tal Precisava realmente da autorização dos pais E eu também não indo Falei, olha pai Quando eu completar 18 anos eu vou viajar pro mundo afora Ele falou assim, meu filho, você não vai Bom, fiquei até os 18 anos Aí eu sou cristão, sou evangélico Eu peguei e pedi a Deus Deus me mostra o caminho Porque eu quero desbravar o mundo Comecei a desenhar, virei o melhor desenhista da cidade Todas as cidades que eu ia, eu fazia muitos desenhos E eu virava sempre o melhor desenhista da cidade Comecei a pintar fachada com esses letreiros Com esses nomes, fazer desenhos parecidos a esse Comecei a ganhar dinheiro Falei, olha, eu tenho esse dom As pessoas me chamavam Eu teria amigo da cidade inteira Todo mundo me conhecia Olha o Rios, tá lá no prédio desenhando Aí vinha aquele monte de amigos Bom, fiquei bastante conhecido Com 22 anos Com 19 anos Falei pro meu pai, comprei a passagem Meu filho, você vai pro outro Vou passar um pouco Você já tá de maior Agora você pode Só que eu tinha feito uma inscrição Eu fiz desenho arquitetônico Como eu não consegui fazer na aeronáutica Eu resolvi ir pra desenhista arquitetônico Então eu gosto muito de design Eu corri atrás disso daí E comecei a fazer o curso Só que o curso era muito caro Cheguei aqui Não tinha mais dinheiro Fui ficar na Brasil, uma prima de São Paulo E aí tinha um rapaz Que é o marido dela Padeiro Aí ele me levou pra padaria Olha, você poderia trabalhar na padaria De ajudante e tal Eu falei, posso Fui trabalhar com o Fernando Chamava Baguete Morena Lá em Moema, na rua Jurecy Essa padaria não existe mais Foi, ele abriu essa padaria em 93 Eu cheguei pra época que eu cheguei Final de 93 Entrei nessa padaria Ele tinha feito um curso na França E queria trazer pães artesanais para o Brasil Eu entrei numa boulangerie Ele não tinha cilindro Era só macera, batedeira e divisora Aí eu fiquei vendo as receitas que eles faziam Eu era ajudante Fiquei dois dias nas pias Lavando as flores, fazendo torrada E assim sucessivamente Um padeiro quebrou a mão Aí quebrou a mão Me chamaram pra vir à mesa Ajudar a fazer os pães Estavam lá as bolinhas, né? Fazer os sonhos Curaçã, tudo isso O que tinha pra fazer Aí eu cheguei perto da mesa Falei pro rapaz Como é que faz? Ele falou assim, olha Pegou com a mão só Pegou a bolinha E boleou Falei assim, é assim que faz o sonho Falei, tá bom Posso fazer? Falei, pode Falei assim, eu posso examinar as coisas? Falei, pode Eu em 10 minutos fiz aproximadamente 150 sonhos Os caras assim espantados Eu falei, o que pode ser? Você é padeiro? Falei, não Pra mim tá normal O que mais que fazer? Você tem o coração? Tem a baguete? Falei, me mostra como é que faz Aí ele começou a me mostrar Eu botava a mão e conseguia fazer Todo aquilo que ele fazia, entendeu? Eu nunca tinha feito A primeira vez Aconteceu Comecei a fazer Deu certo Fiz todos os pães Aí ele saiu Foi até no escritório E falou assim, seu Fernando Aquele rapaz que entrou lá Ele não vai ter que fazer mais torrada não Vai ficar na mesa Porque ele é muito rápido E faz rápido em todos os pães Aí o Fernando falou assim Tá bom, fala pra ele Vem conversar comigo Falei, lixo Você é mandado embora Primeira vez Cheguei até o Fernando E o Fernando falou Gilson, você veio de que estado? Você é diferente O pessoal gostou muito de você E disse que é pra você ficar na mesa Falei, tá bom, seu Fernando Aí comecei a ficar na mesa Ali sucessivamente Só que aquele rapadeiro não voltou E era todo mundo iniciante Aí tinha um padeiro Que tinha lá que fazia os pães Mas eles Não sabia fazer os pães artesanais Que o cara fazia Que era o italiano, na verdade, né? Aí eu peguei e falei pro Fernando Fernando, me dá a receita do padeiro Eu falei, vou tentar fazer o pão Aí ele falou assim, vou fazer com você Fez, não ficou bom Falei assim, eu posso fazer a receita? Falei, pode Aí eu fiz também Falei assim, ó Você errou Falei assim, então faz o seguinte Me dá a receita pra mim ir pra casa Pra mim arrumar Ele olhou assim Mas como assim? Isso aqui é coisa de alta gastronomia Chefe que faz Tem que estudar E tal Falei, me dá uma Se você confiar Falei assim, ó Vou fazer o seguinte Eu vou tirar uma chefe Da receita E vou te dar Se você conseguir Tá tudo certo Falei, tá bom Ele me deu uma Uma chefe Eu cheguei em casa Olhei, li Tava em três idiomas Francês Italiano E Espanhol Aí eu traduzi Falei, não Aqui é xícara Não dá pra fazer nada Que era um livro que ele tinha Eu levei pra casa Falei assim Vou fazer tudo em porcentagem Joguei tudo em uma porcentagem Praquilo Fiz a receita Quando eu cheguei lá De manhã cedo Cheguei cinco e pouca da manhã Entrei E comecei a fazer a receita Deu certinho Aí ele chegou Falei assim Esses pães são da minha receita Falei, não A receita tá aqui Eu fiz uma em porcentagem Falei, como é que é isso Eu mostrei pra ele Falei assim Mas eu entendo Agora tá tudo escrito Em porcentagem Em número Falei, é Eu traduzi tudo pra números Tudo pra quilo Falei, não vou te dar mais O resto do livro E assim sucessivamente Foi aí Que eu comecei Fazer pães Normalmente Então Eu desenvolvi Minhas próprias receitas Aí ele fazia Um pão chamado Multigrão Que a Emozite Vendia as caixas E aí Nós fazia esse pão de porra Ele falou assim Ah, tem que fazer esse pão Aqui Eu falei, seu Fernando Faz o seguinte Eu vou contar Quantos grãos tem aqui O senhor compra os grãos E eu vou fazer esse pão Ele olhou pra mim assim Mas Gilson Tem certeza? Eu falei, tem Aí eu peguei Pedi pra ele comprar os grãos Ele comprou Na zona cerealista Eu falei assim Pode trazer Que eu vou fazer Coloquei tudo em porcentagem Os grãos Casei E fiz o primeiro pão Chamado Multigrão No Brasil Isso em 94 Quando a Eton Senna morreu Meu querido Ayrton Senna Foi assim que eu comecei Desenvolver a minha primeira receita Eu nunca fui em escola de planificação Não fiz faculdade de planificação Mas Eu sou o filho do dono De tudo E eles fazem o seu próprio qualho Que alguém sabe o que é isso? Qualho Sabe? Sabe o que é que é isso? Então é isso Então eu liguei pra minha mãe Falei Mãe, como é que faz o qualho? Como é que você se faz pra fermentar o leite? Ela falou Meu filho, eu pego o bucho de galinha Pego o risco de tatua Não sei o que e tal Falei assim A tripa da galinha Ela falou assim O que é que você cuida aí? Ela falou assim Olha Eu acrescento o leite Deixo o tal Tanto a dia E assim sujeitamente eu tiro Aquela aí me desima E jogamos Duas gotas Dentro do leite E ele coalha Eu falei Ah, tá bom Então por que? Pra não ficar pensando Em fazer uma fermentação natural Eu queria fazer Porque aqui em São Paulo As pessoas não ensinam Eu queria partir pra isso Eu fiz a minha primeira Fermentação natural Baseado naquilo Só que Eu não usei Nenhum tipo de bucho de galinha E nem bucho de tatu Eu fui para o leite E os derivados de fruta Eu comecei a estudar E vi Sobre a fermentação Da uva Como a uva Era fermenta Eu fui fazer A primeira fermentação Com uva Maçã E assim sucessivamente Eu comecei a fazer Aí depois eu usei leite Leite não Usei iogurte E aí eu comecei a fazer Outras fermentações Como a minha mente Não parou Eu comecei a desenvolver Vários produtos Fiquei nessa padaria Há pouco tempo Para a Bienal Em Moema Da Bienal Saí e fui pra Dona Deola Na Dona Deola Nós ganhamos A primeira Melhor padaria Eu tinha, sei lá Três anos de padeiro já Eu fiquei na Baguete Moema Dois anos Eu não fui nem registrado Como ajudante Eu fui registrado direto Como padeiro Porque pelo meu desenvolvimento Pela minha desinficultura Na fermentação E com isso Quando eu fui pra Dona Deola Nós começamos a ganhar A melhor padaria de São Paulo Eu não sabia o que era isso Mas ganhava Mas eu comecei a fazer Pão italiano Como ninguém fazia Aí eu comecei a fazer Hidratação Todo padeiro que veio trabalhar Para mim falou assim Eu não vou trabalhar Com isso estranho Ele coloca muita água Nas massas A massa dele Nem consegue fazer Só ele Ele faz O rio sai estranho Vocês que tem noção Aí eu falei assim Pessoal Mas eu tenho habilidade Pra mim isso aqui é normal Não consegue fazer Só que eu colocava água Além do que as pessoas Podiam colocar Normalmente As pessoas falavam 60% de água Vou fazer um pouco pra vocês 70%, 75%, 80% Aí o pessoal Ficava assustado Como você consegue? Falei Eu não consigo Tem um padeiro Na dona de rola Que me ligou Falei assim Eu vou chegar mais tarde Faz uma massa de pão Pra vocês Pra mim Você tem certeza? Mas tá bom Peguei Fiz dois sacos de farinha Coloquei 68% de água E deixei descansar Quando ele chegou Ele falou assim Mas o que eu vou fazer Com isso aqui Você vai fazer o pão? Eu não consigo Falei Olha Infelizmente Eu teria embora Falei assim Vou falar pra dona Era pra você ficar Porque só você sabe Fazer sem pão Enfim Comecei a fazer o pão Ajudei ele a fazer Fiz bem rapidinho Eles nem tocavam a mão Na massa Porque não conseguia A massa colava não E com isso Deus me deu essa habilidade Entendeu? Eu desenvolvi Comecei a desenvolver Bom Ali Três anos Consecutivo Ganhei na melhor padaria Foi escolhido Pelo melhor Essa qual que era a padaria? A dona de rola A dona de rola Nossa, gigante Foi uma rede Que a gente pegou Foi explosivo Foi uma casa muito boa A casa muito boa Foi uma escola bem explosiva Naquela época E aí eu fui escolhido Pelo melhor chave do mundo François Bayard Aí a minha vida Mudou de figura Aí a minha vida mudou de figura Mandaram me chamar Tinha um Um telefonema especial Pra me atender Eu atendi Era uma brasileira Porém falando um pouco francês Eu falei O que que é isso? Olha Eu quero conversar com você Você está disposto a conhecer A panificação do Opetro? Claro 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 que estou Eu bem jovem Naquela época E aí sucessivamente Me chamaram E falaram assim Olha O François Bayard Te escolheu Como chefe Pra abrir um mistrô Aqui em São Paulo Eu falei Eu falei O que que é isso? Não sei o que que é isso Aí ele falou assim Olha Nós vamos que levar A um case de sucesso Vamos mostrar Esse mundo pra você Vamos trazer vários cheques Do mundo inteiro Que vai conhecer você Pelo que você faz Eu falei Eu falei Tá bom Comecei Fui lá A reunião com eles E sucessivamente Fui introduzir Da equipe Do François Bayard Peguei a casa no cimento Eles conversaram Com mim Falei Você vai ter que acompanhar tudo Pra você conhecer A planificação europeia Tá bom Fui pra lá Conversar com eles E aí o François Demorou uns 15 dias Pra chegar Porque ele mora Em Manhattan Ele mora lá Você vai pra Manhattan Ele te escolheu E quer que você Vem embora Para os Estados Unidos Falei com o Sr. Felipe Que era o sócio dele E aí ele veio Falar comigo Olha Você conhece de farinha? Falei Falei Pô Tem farinha forte Farinha fraca Foi isso que ele perguntou Falei Tem Quais são as características Falei Olha Sr. Felipe Tem umas pra vir mais água Outros pra vir menos água Isso é a questão Da farinha ser mais forte Ele foi Perguntou assim Como você descobriu isso? Todo mundo fala Que você é em São Paulo Hoje Bem conhecido De onde vocês me acharam? Como assim? Eu sou conhecido Eu não sou conhecido Eu tô na dona Deola Falei Você não Mas o Paiá Ele quer você Você conhece o Paiá? Falei Não Você vai conhecer Bom Passou três dias O Paiá chegou Me chamou Colocou na mesa Entre 12 pessoas Tinha uma moça de Londres Uma chefe famosa de Londres Veio falar pra mim Aí ela era brasileira Morava em Londres Que o Paiá tinha chamado Ela foi interrompida com a gente Ela falou O senhor O Paiá Te escolheu Por um dos motivos Quais são os motivos? Falei Ele vai falar pra você Ele sentou na mesa Me deu bom dia O chefe Eu gostaria que você Fizesse a roseta Fizesse a baguete Fizesse um folhado Com frango Fizesse isso Eu falei assim Mas como assim? Você mora no Brasil? Eu falei Não Acabei de chegar de Nova York Aí eu fui e perguntei pra ele Mas por que você tá querendo esses pães? Já que você tem Um mundo velho de pão Não pensei que eu ia aprender com você Ele falou Não Eu vou te contar o sempre É que todo mês Meu sócio Filinto Manda seu pão pra lá E é uma coisa inacreditável Eu adoro seus pães Então Eu quero que você faz esses pães pra mim Por isso eu te escolhi Você faz sempre o mesmo pão A gente muda de semana pra semana E o pão é o mesmo Ô Gilson Então quer dizer que o O que nós queremos também ter aqui É descobrir o segredo teu É o seguinte Né? Ô Cris Ele já contou a história dele Um sucesso E Gilson A gente quer saber Como que nós vamos fazer Pra chegar onde você Chegou Queria que você falasse um pouquinho Pra gente da A fornada Isso E se você puder dar o endereço Pessoal Onde é que fica É duas, né? Duas Duas a fornada O Gilson Que trabalha Todas as receitas Lá A panificação artesanal Eu conheço muito bem E nós queríamos Saber o teu segredo Você pode passar pra gente Aí Quer dizer que Você já falou do fermento Um pouquinho, né? O Gilson Falou, pessoal Só me permite um pouquinho Chefe Você falou da A hidratação Na panificação Só é legal o seguinte Farinha boa Ele já comentou Tem tempo muito bom E ele trabalha Com alta hidratação Mas além do que vocês podem Não é todo mundo Que trabalha isso Porque é um processo Trabalhar com alta hidratação Precisa conhecer Ruinhar a farinha de trigo Dosagem dos ingredientes E fazer as dobras Porque quando é A panificação artesanal Tem que dobrar Quando é um pão francês Tem que descansar Mas não é Colocando toda A água na receita Que você vai conseguir Tirar um bom produto Precisa conhecer um pouco mais Por isso que o Gilson Ele é um profissional Ele já é Uma pessoa que está Há muitos anos na estrada E o Gilson Ele trabalha Exatamente como antigamente Por isso que o segredo dele É essa panificação artesanal E de grande sucesso Por isso que eu queria Gilson Que você contasse um pouco Para a gente A história da Afornada Como surgiu a Afornada E onde fica O pessoal que quiser conhecer a Afornada Tem o Instagram Tem o site O pessoal conhecer a Afornada E conhecer o teu trabalho Sim Pode ser Pessoal Nós temos a padaria Chamada Afornada Nós começamos em 98 2008 2018 em São Paulo Quando eu voltei da Bélgica E nós abrimos essa padaria A primeira padaria Fica nos Jardins Na Pedroso de Alvarenga 1155 Isso Pedroso de Alvarenga Pedroso de Alvarenga Isso mesmo Próximo a Oscar Freire Próximo a Oscar Freire E a segunda Fica na Doutor Renato Paz de Barros 365 Itaim Bibi Uma fica no Jardins E a outra fica no Itaim Bibi Pessoal Falando um pouquinho Essa padaria Ela realmente é um sucesso Nasceu Do zero Nós trouxemos Esse produto Como eu estou apontando Um pouco do meu Estado Por passagem Em algumas casas Como foi escolhido Pelos melhores chefes do mundo Depois também Foi escolhido Pelos melhores chefes do mundo Na Bélgica Lá Ele me chamou Para montar Uma fábrica na Bélgica Eu fui lá Montei uma fábrica com ele Na Bélgica Uma fábrica de Então saímos de 500 quilos Para 5 toneladas de farinha É muito pão E eu levei Essa minha experiência E aprendi bastante lá Aí aproveitei Só que eu fiz uma coisa diferente Para chegar ao sucesso Que a gente chegou O que eu fiz? Eu fui estudar A panificação milenar Porque ela está escondida Ninguém sabe As pessoas ficam muito voltadas E grandes chefes Mas não sabem O segredo da panificação Panificação milenar? Milenar A conversa é essa aí Exatamente Aí é que eu sei mais Quero saber mais sobre isso Gente Na época Os reis Rainha Que tinha esse pessoal Heróides Todo esse povo Foi a época que plantaram Mais trigo no mundo E o melhor trigo do mundo Nossa Vocês sabem onde que nasceu? Egito O Egito Deu um dos melhores trigos do mundo E foi em 7 anos As colheitas partas Para sustentar A população Naquela época Então O que aconteceu? Com essa virada A panificação Ela cresceu De lá pra cá Mas teve guerra As pessoas se perderam E eles falam muito Em fermentação natural Fermentação natural O que o pessoal conhece É sourdough Que são fermentos azedos Ácidos Que nós chamamos Cítricos É um fermento mais Cheiroso Mas porém Tem algumas Eximas fortes Eu não trabalho Com esse tipo de fermento Na minha padaria Eu trabalho com a fermentação natural Porém o meu fermento É levão Desenvolvido por mim Que é aí Onde entra A fermentação Milenar Por quê? Mas você colocou no seu fermento O rabo do tatu Como é que é? Não Não coloquei Eu entrei Para as frutas Desenvolvido para as frutas Cevadas Grãos E eu consegui Fazer o mesmo fermento Que a minha mãe fazia Lá no interior E também Meu pai era Requeijoeiro Manteveiro Eu também tenho Bastante experiência Em relação a gordura Manteiga Queijos E aí ele foi um sucesso Porque eu aprendi Muita coisa com isso E realmente Eu vi que em São Paulo Não tinha Esse tipo de produto No Brasil na verdade Comecei a viajar No Brasil E vi que não tem Tanto Conhecimento Em relação A fermentação Levan As pessoas conhecem Muito o sourdor Sourdor tem muito Todo mundo faz Fala Eu faço fermentação natural Ok Eu acho legal Também Muito bom Eu não desprezo Eu acho que o fermento Maravilhoso também Mas existe algo mais Por exemplo Todos os meus pães Tem Levan Se você comer Você não vai sentir Em nenhum momento Cheiro E nem gosto De azedo Não vai ter Esse cítrico E eu tampo lá O açúcar E nem gordura animal Nos meus produtos É azeite E quando eu uso Gordura animal É no croação Manteiga E a manteiga Normalmente Eu peço Para desenvolver Do meu jeito Adoro banho de porco Não sei por que Não bota banho de porco Para nós Eu cheguei a fazer pão No banho de porco No começo Mas eu falei Não dá Porque fica uma borrachuda Como eu uso Muita hidratação A minha hidratação É diferente O que eu faço Além de fazer A massa hoje Olha como é A minha fermentação Totalmente diferente E muitos Que vocês podem ver No Instagram Facebook As pessoas fazem A fermentação Faz a massa Dobra Dá 3, 4 Dobram E depois Descansa Corta Faz o pão Depois dá Seguinte Descansa de novo Modela E faz os pães E bota pra assar Eu não faço isso Eu não trabalho isso Conta pra nós Então A gente quer saber Como é que você faz Conta mais sobre isso O que eu faço Eu faço As minhas massas Bastante hidratadas A minha hidratação Começa em 70% Termina em 90% Tá Então Quando eu faço A minha massa Eu deixo ela descansar Dobro Com duas Três dobras Só Deixo ela descansar 24 horas Após 24 horas Eu tiro da cama Fria Fermento um pouquinho Só Corto ela Dou as dobras E coloco mais 24 horas De fermentação 48 Após 48 horas Eu corto Faço os pães Boto na fermentadora E começo a assar Até 75 horas Esse é o meu limite A gente vai até 5 dias Na fermentação Pessoal Deu pra entender Tá entendendo Presta atenção aí Tá Também deixa descansar 24 horas Tá Hidratação Alta Passo a passo Presta atenção Fica o seguinte Esse é o segredo dele Para o sucesso Eu conheço as padarias dele E muito bem Olha Dá gosto De ver esses pães Só vê que são pães Ele trouxe pra experimentar Os pães Tem a amostra aqui São pães realmente real Eles existem Compra a vida toda A padaria dele é muito chique Viu? Sou de Osasco Você tem que comprar a palavra? Compro com certeza É de Osasco Mas é quebrada mesmo Agora eu vou falar do Rosimundo Tá Essa parte Pode falar o nome da padaria A Cornada Padaria A Cornada Padaria Nós estamos nos Jardins E no Itaim Bibi E no Instagram Chama A Cornada Padaria Também É essa Que está aqui A Cornada Padaria Olha Quando eu conheci o Rosimundo Quando ele chegou Com as farinhas Ele colocou a farinha E falou assim Olha eu preciso Fazer um teste Eu falei Não faça o pão Espera por mim Aí ele chegou Colocou a farinha Num estante lá Né? No pallet E ele foi lá E fez o pão francês E colocou o fermento Eu falei assim Olha você já fez o pão? Ele falou Fiz Já fiz as massas Eu falei assim Não Não é possível Já queria ir embora Logo Aí eu falei Eu falei assim Gente eu quero fazer Um teste Pelo menos Doze horas Aí ele falou Eu nunca vim fazer pão francês Desse jeito Eu falei Vou fazer E você vai ver Aí ele trouxe a farinha De novo Nós fizemos Fizemos dez horas da manhã Quando foi quatro horas da tarde Eu comecei a passar o pão Ele fez também Ele falou Eu vou fazer o meu Que eu acho que isso aí Não vai dar certo Não Eu falei Mas tem um detalhe Meu amigo Nós vamos assar esse pão Hoje Só amanhã Aí ele ficou assustado Falei Não é possível Sério Falei Tomara que ele não lembre De mim amanhã Para passar longe Aí eu falei Rosivaldo Vamos para a padaria Uma cedo Ele foi Chegamos lá Falei Vamos assar o seu E assar o meu Ufa O pão dele pintou todo Verdade Aí eu coloquei O meu no pão Ficou Como o Rosivaldo Falei Vamos usando Top demais Ficou assim Bastante pestana Trocante Ficou bem diferente Eu usei algumas técnicas Para fazer Naquele momento Ele não conhecia Falei Vamos fazer dessa forma E deu super certo Eu não usei Levan do pão francês Porque o pão francês Eu não pensava Do Levan É uma fábrica Mas essa fábrica Também foi um sucesso Lá foi muito bom Antes dele Esse aprendizado Para a vida toda É verdade E a gente tem que ter o seguinte O que acontece Eu sou um eterno aprendiz Eu estou aí 30 anos no mercado E sempre que eu posso Eu aprendo Eu assisto aqui a Cris Valente Eu vou na padaria dele lá Puxar o saco dele Porque tem coisa boa Levo um pão para casa Que é o pão de campanha dele Um pão maravilhoso E eu adoro ele lá Porque assim Nunca esquece de mim Mas olha pessoal Olha amigo As pessoas Têm que entender Isso aqui Pela qualidade O Gilson está contando aqui O segredo dele para a gente Eu entendi aqui Eu tenho padaria Eu vou pegar tudo O padaria que eu não sou besta Então o negócio é o seguinte O Gilson está contando Exatamente a perseverança dele Para trabalhar Um produto de alta qualidade Com alta hidratação Lembrando que o Gilson Trabalha alta hidratação Ele é um padeiro Que trabalha a panificação milenar Isso aí O Gilson ele busca Trabalhar os pães antigos Que eram feitos Há mil e poucos anos atrás Há seis mil anos Milhões de anos A gente nem sabe Quais coisas existem Isso faziam antigamente Sem frescura nenhuma Mas faz tudo certinho Certinho Porque na verdade Essa fermentação É uma fermentação Total esquecida As pessoas Eles não lembram Então como a França Ela edificou A baguete francesa Alguns doces franceses Que são maravilhosos Isso é muito bacana Mas quando eu fui para a França Eu fui para a Gauge Eu não vi isso lá Na fermentação Então eu falei assim Não Então tem algo errado Eu quero algo maior do que isso É isso que eu quero Eu quero ir muito mais além Eu quero ver até onde Nós podemos chegar E realmente chegamos E é um patamar bem diferente A nossa padaria Realmente é um sucesso É um case de sucesso Hoje nós estamos aí Nós fazemos de croissant Uma tonelada e meia De manteiga Só de manteiga eu desmancho Uma tonelada e meia De farinha Gente É farinha orgânica Lembrando tá É uma farinha diferenciada Não é qualquer farinha Muito mais cara Mas é um produto Totalmente diferente A Mirella orgânica Nós usamos tá É um pessoal Que eu conheço Há muitos anos Eu ajudei A desenvolver essa farinha Fui para os moinhos Fui para equipamentos Gente eu tenho uma história Que se eu for contar aqui Eu fico o dia inteiro A tarde toda Falando pra vocês Mas realmente Quando você dedica Você busca algo especial Algo dentro Que você tem que saber O que é realmente Você tá trabalhando Você encontra E foi isso que eu fiz Hoje nós estamos aqui Num dos melhores bairros De São Paulo Né Um dos melhores bairros De São Paulo Fazendo um dos melhores Produtos do mundo Posso garantir isso daqui Tá Esse produto É um produto totalmente Reconhecido no mundo inteiro Mas isso Esse pão de campanha Então isso Eu ia perguntar agora Esse é o carro-chefe Hoje Qual que vende mais Pra tua padaria Hoje eu vende tudo Bastante Mas o pão é aquele Que não pode faltar É o pão de campanha É a campanha Baguete Na verdade sim Se faltar produto A gente corre pra fazer Automaticamente Praticamente não falta Mas campanha Baguete, croissant Esses pães Essa barba Ele vende muito O pão de campanha Gente Ele é um produto Não sei se vocês conhecem Ele é um pão pós-guerra Tá Ele é um pão pós-guerra Esse pão Quem fazia esse pão A história do pão de campanha Que fazia as mães Na segunda guerra mundial Eles faziam nas fazendas Esse pão Na Europa Eles faziam esse pão Para os filhos Comerem o café da manhã É como a broca portuguesa Em Portugal Quem fazia era a senhora As patroas Para chamar assim E também eu sei fazer A broca portuguesa Tá Mas esse pão Que é uma história muito bonita Porque o pão Após a segunda guerra mundial Ele se participou A um pão Famoso na Europa inteira Esse pão Por que ele ficou famoso Porque a mãe fazia o pão E tava com a família Só que na segunda guerra mundial Mataram A maioria dos soldados Morreram E ficou só um jovem De 14, 15 anos Como tá acontecendo a guerra agora E eles falaram assim Olha Vamos pegar os jovens E levar pra guerra Pra poder lutar Eu não sei se era contra a Alemanha Eu acho que era contra a Alemanha E aí Os franceses Alemães Se juntaram E eles pegavam Mas a mãe mandava um pão grande Ele fazia um pão de 3 quilos E botava num saco de pano E mandava pro filho O filho levava embora E ele ficava entrecheirado Esse pão Foi o que salvou muita gente Eles comiam pedaço por pedaço Esses pães ali Mas isso durava dias Não é isso? Dura dias Esse pão durava Pelo menos 5 dias Esse pão Pelo menos 5 dias Ô Gilson O que que vale esse pão de campanha? Farinha, água e sal E muita boa Pessoal Farinha, água e sal Muito amor E me levanta A história do pão se repete Não tem aqui Não tá usando nada de especial Não tem melhorador de farinha de trigo Farinha boa Farinha boa Farinha especial E talento É processo É um processo É totalmente diferente Porque tem as dobras Existem Mas as pessoas conseguem fazer isso É fácil Conseguem É fácil Conseguem fazer Sim Quem não tem aquele forno Que você tem lá especial Consegue trabalhar na panela Conseguem Conseguem fazer na panela Na verdade Na verdade As pessoas fazem muito esse pão na panela Na panela Não vai sair a leveza do meu pão Claro que não Porque eu trabalho técnico Eu nunca fiz na panela um pão Eu já fiz Eu vou te pegar a Cris Porque ele é especialista Fazer na panela não Assar na panela Não é fazer na panela É assar na panela Assar na panela Assar na panela É fazer em outro lugar Fazer em outro lugar Para vocês degustarem também Depois que terminar aqui Ele vai oferecer para vocês Eu queria ver de vocês Se vocês estão conseguindo entender direitinho Pegar a energia do Gilson Eu estou aqui para dar uma forcinha para vocês E para ele Para ajudar o meio de campo Mas o Gilson Ele tem mais coisas Para passar para vocês Arranca dele O que ele tem para oferecer Que é uma panificação artesanal Façam perguntas Façam perguntas relevantes A respeito da fermentação natural A alta hidratação Porque o segredo da panificação Está no passado E tem tudo a ver Com o que ele está contando aqui Aqui não tem um roteiro Para ele pontuar os assuntos Então por isso que é importante Quem tem interesse na panificação artesanal Faça pergunta relevante Porque você tem que sair daqui Com alguma informação importante Para utilizar A panificação artesanal Não precisa fazer só Num forno especial Pode ser feito também em casa E começar o seu próprio negócio Que a ideia aqui nossa É passar para vocês A incrementação da panificação Seja na sua casa Na sua pizzaria Ou na sua grande padaria Certo, chefe? Certo, é isso aí Pessoal Alguém de vocês aqui Sem pão de padaria Trabalha em padaria Quem tem padaria aqui, gente? Tem padaria aqui Você vende pão artesanal, né? Quem mais tem pão aqui Só tem padaria, né? Eu vou não ser mais pão artesanal, né? Isso, ótimo Perfeito Se eu preciso para fazer A fertilização natural Preciso sempre usar água Filtada ou mineral É bom Sempre é bom Usar filtada ou água mineral Sempre Natural É natural, né? Então tem que ser natural Gente, vou mostrar para vocês Como é o meu pão Tá vendo? Você mata Você quer alvéolos? Os alvéolos Você é uma massa bem hidratada Uma massa de 90% de hidração Tá? Ela fica com essa textura aqui Não dá nem para dizer Que é uma massa tão hidratada assim Se você pegar Ela é crocante, né? Então para vocês verem Os alvéolos dos pássaros Pessoal, para vocês verem Pessoal Podem tocar Podem ver Isso é alvéolos Bem desenvolvido Para uma panificação De qualidade Quer dizer que vai durar mais tempo De prateleira Tem um shelf life maior Diga, meu amor Melanda, por favor Tudo bom? Eu sou Carla Parou em Passo Fundo No Rio Grande do Sul Tem uma padaria Artesanal Passou em casa E sobre a auto hidratação A gente trabalha com dupla hidratação Para conseguir chegar nessa auto hidratação Não Não É toda ela no momento Que ela misturou Com a farinha E no tempo para autólise também Eu não faço autólise Já coloco o levante direto também É que na verdade Eu tenho uma técnica Totalmente diferenciada Das pessoas Praticamente do mundo inteiro O que eu faço? Eu já uso as minhas técnicas direto Na maceira Quando eu estou fazendo Eu não trabalho com autólise Por quê? Se eu fizer autólise Eu não consigo fazer Toneladas de farinha Então eu trabalho com toneladas Eu não trabalho com uns 10 5 quilos Isso não Mas se vocês quiserem fazer autólise Para poder deixar o descanso Depois de colocar a segunda remédia de água Também pode Não é errado Dá para fazer Você está perguntando o que é autólise? Autólise é você colocar Pelo menos 60% a 40% de água Sobre a farinha E descansar Sem sal Isso é autólise Isso é autólise Do mexer De 4 a 5 minutos E descansar Bom que você tocou no assunto É o seguinte Pessoal Autólise Vamos ter autólise também O nome certo Ninguém vai saber nunca Né? Autólise Ó pessoal O seguinte No caso do Gilson Ele tem o processo mecânico Ele tem equipamentos adequados Para fazer a massa dele O autólise é recomendado Para quem não tem o equipamento Você deixa a massa em repouso Que nem ele já falou aqui Para adiantar o processo De desenvolvimento do glúten Mas quem tem a maceira rápida Semi rápida Não precisa fazer isso Porque vai No final das contas Chegar no desenvolvimento De boa qualidade do glúten Certo, é? Certo Isso aí É porque o autólise As pessoas usam Às vezes Para poder dar mais força Ao produto Entendeu? Para abrir a pestana Para poder ter mais elasticidade Na massa E aceitar também mais água É isso que faz A autólise Eu não preciso Porque eu tenho técnico Eu trabalho com equipamentos Fortes Né? Rápidos E deixo Que eu faço o descanso E consigo colocar Até os 90% de água Automaticamente Tá? Mas não é fácil Para colocar Não é tão simples Existe Exige um pouco De técnico De aprendizado A gente tem que Deve saber disso Né? Que não é tão simples Mas conseguimos Pessoal Nós temos no Brasil O Rosvaldo O Rosvaldo E o Alexandre Falou Algo importante Sobre a farinha Às vezes nós estamos Buscando A farinha Boa Para nós trabalhamos Né? Aí eu pego da França Pego da Bélgica Pego da Itália Pego de outros países Pessoal Farinha é farinha Grão de trigo É grão de trigo Porém Existe o descanso Então quanto mais fresco Melhor para a gente trabalhar Por isso eu não pego Farinha internacional Eu compro trigo O trigo é internacional Mas é moído aqui Tá bom? Então Eu vou aí Para o seu Perguntar Nesse Nesse momento Que nós estamos Mandando Nesse momento Para o meu comadre Sentar aí Gente Diga lá Comadre Boa tarde Boa tarde Eu sou do interior De pertinho De Ribeirão Preto Jorge A questão da De se fazer essa massa Que você está explicando Temperatura da água Eu entendo um pouquinho Só de álcool Gelado Bem gelado Pelo menos Os 5 graus 4 graus Gelado Porque quanto mais vai batendo Mais ela vai aquecendo Também Nesse processo Você vai incluindo a água Aos poucos também Pode ser Também dá para ser Aos poucos Mas eu coloco Entre os 60% Pelo menos Não é aos poucos O meu processo É um processo Bem direto já É um processo bem rápido Não é aos poucos Porque é a mesma coisa Que eu coloco para lá E eu trabalho Com bastante farinha Então é Bem diferente Marcelo né É isso Pois não Duas padarias É isso Quem bota mão na massa Eu tenho uma equipe Eu tenho uma equipe Em cada padaria consigo E na verdade Eu gosto muito De treinar pessoas Eu gosto muito De treinar pessoas Eu gosto bastante De treinar Fazer novos Novos profissionais Eu acho que esse mercado Merece Dar capacidade para as pessoas Tem pessoas maravilhosas Também dou curso Também dou Faço consultoria Na verdade Eu estou pensando Em abrir um curso online Mas eu faço muito consultoria Uma temperatura No máximo que a massa Pode chegar na hora De cada tempo Olha Finalizar com 22 22 É 22 graus 29 22 É isso que eu consigo chegar Eu deixo baixar a temperatura E a gente faz isso aí Olha se tiver fermento Muito fermento sim Mas como eu trabalho com levão Meu levão demora Pelo menos 24 horas Para começar a fermentar Mas se você colocar Fermento biológico Fresco Sobre a massa E não colocar o levão Quando você esquentar a massa Automaticamente Quando você tira dali O tempo de fermentação É muito rápido Entendeu? Então isso Ajuda a fermentar E você pode perder a sua massa Eu uso o fermento biológico Também Mas eu uso no grau Na porcentagem Eu trabalho tudo Na base da porcentagem Ô Gilson E se o pessoal Quiser conhecer o teu trabalho O pessoal pode lá De visitar Na verdade sim Vou fazer um convite a vocês Se vocês quiserem Conhecer a minha padaria Vocês podem ir Eu estou pensando Em fazer um café com o chefe Aí vocês quiserem Vou passar No endereço Vocês podem comprar O café com o chefe E aí a gente senta Vai conhecer a minha padaria Tomar um café da manhã Aí vocês vão conhecer As minhas padarias A fornada fica No Itaim Vivi Doutor Renato Paz de Barros E na Pedroso Na Doutor É Pedroso de Alvaringa Eu esqueci o nome Pedroso de Alvaringa É de Alvaringa Mas tem É um no Instagram Dá para achar Inquiritismo Se você abrir aí o Instagram Você vai ver Que está todos os endereços A fornada tem Instagram Gilson Santos Tem Instagram Chefe Rosival do Bispo Tem Instagram Pode seguir também Segue nós lá Porque vai ganhar mais Mais público Tem mais visibilidade Vontade Se você tem vontade Se você tem vontade Pessoal Vamos fazer pergunta Aproveitar o Gilson Aqui Faz pergunta Para ele Para entender Mesmo quem tem pizzaria Tem que colocar A panificação Nesse bolo Porque hoje Tem que se reenvendar Perdão Gilson Pode falar Então na verdade Assim O que você tem que ter Tem que ter força de vontade Quando você tem força de vontade E não desistir Você aprende Isso é natural Mas tem que dedicar Porque fazer pão Não é fácil As pessoas falam assim É fácil fazer pão É fácil depois que você aprende Você aprende é fácil Mas fazer pão Não é muito importante Fazer pão Você tem que dedicar Porque a farinha Ela é pesada Você molha ela Incluída na sua mão Fazer o processo manual É um pouco mais difícil E o processo mecânico Das meus equipamentos Você tem que ter pelo menos Um pouco de noção Ou alguém Para te ensinar Porque também Não é só chegar Na farinha Que vai dar pão Tem que ter alguém Um professor Para te dar orientação Às vezes você pega na internet Alguma receita Dá certo Uma hora dá Outra não dá É melhor você Compre um curso E faça E aí você vai conseguir Fazer o pão Mais corretamente Talvez muito mais rápido O caminho seria Fazer o curso Então O caminho correto Eu indicaria o curso Fazer o curso Fazer o curso Que vocês conseguem Chegar mais próximo A um profissional possível E aquelas Tem gente que se desenvolve Muito rápido Porque a farinha Tem a sua etapa De aprendizado Não é tão simples Acho que nós temos Que começar primeiro Do básico Para depois chegar Do avançado Tem que querer Primeiro Tem que querer Tem que se dedicar Com a vontade Porque ser padeiro Não é fácil Você tem que levantar Todo dia bem cedo Para poder Se você dedicar A sua vida Sabemos que Fazer pão É alimentar milhares De pessoas Não é uma pessoa Só que come pão O mundo inteiro Comem bastante pão Pergunta aqui Quanto nome É isso Eu sou um cara Eu sou um cara meu Que trabalha em cima Pão levinho Então na verdade E ele reage E ele reage De acordo A temperatura Do ambiente O ambiente Ele absorve Ele é como um plástico Em sulfírio Quando você passa Os seus pelos Sobre ele Seus pelos Se arrepiam E tem pelo No braço Você sabe muito bem disso Então isso daí É relativamente O ar Ele corresponde Então a gente tem que ter Nessa técnica Para saber Essas teorias Para poder trabalhar Em cima da planificação E isso Eu descobri Consegui fazer pão Em qualquer parte Do Brasil E do mundo Faço pão em Manaus Belém Às vezes vou fazer Postoria lá em Belém Manaus É bem difícil Fazer pão Na beira do mar É mais difícil ainda Tipo na beira da praia Porque tem muito sal Sobre a água É muito salito Nós chamamos E isso é ruim Para você fazer a fermentação Mas também consigo fazer Mais alguma pergunta Pessoal Pergunta pessoal Aí eu vou aí Para já Um minutinho Diga lá com o mar Então Jusson Sobre a farinha Tu falou um pouquinho Que foi desenvolver Se puder falar um pouco Da farinha que tu utiliza Por causa do tempo De fermentação Certamente Ela tem alguma característica Em termos da proteína Né Sim Eu trabalho com a miléria Orgânica Tá Uma pergunta bastante Interessante Eu trabalho com a farinha Mirella Orgânica Eu desenvolvi essa farinha Ajudei Entrei no moinho Por volta de 2018 Eu precisava de uma farinha Boa Eu não queria trabalhar Mais com a farinha Com agrotóxico Nem pernicida Eu estava voltado A fazer uma fermentação Natural Mas que ela também fosse Orgânica O que é orgânica? Porque é aquilo que nasce Na natureza É simplesmente isso Não é fácil Você conseguir trigo orgânico Bom no Brasil Nós estamos em um país tropical Esse país tropical É difícil Um trigo forte Por causa da paz do glúten A terra quente É a mesma coisa Tá chovendo Fica frio Fica húmedo Então a germinação do trigo Ela é ruim Entendeu? Os nossos trigos Ele é bom E aumenta o tempo É orgânico Porque ele oscila muito Então se você não fizer Uma mix Junto com os outros trigos Ele não dá um bom pão Na verdade é isso que acontece Mas hoje Nós temos a melhora orgânica Que eu trabalho Já há mais de 10 anos Gilson Ela perguntou Sobre a proteína Qual que é hoje O teor de proteína Da orgânica Que tu usa? Eu estou usando a proteína Deve estar em 12 a 13 12 a 13% Tem a ver com a qualidade Da proteína Não é qualquer farinha Farinha de panificação É farinha aditivada Não é a mesma De fazer pães artesanais Então tem uma grande diferença Quando for comprar farinha Lembrar que tem farinha de trigo Para panificação tradicional E a panificação artesanal É outro tipo de farinha Ele faz com uma minela Uma farinha minela orgânica Sem aditivos Sem aditivos E farinha comum De panificação E aditivo Ela vai deixar um miolo Muito embatumado Um miolo muito pesado Tem que ser realmente Uma farinha especial Para pães artesanais Agora pessoal Eu vou responder Uma pergunta Que eu estou falando Que é verdade Isso daí Mas também eu consigo fazer pães artesanal Com qualquer farinha Só que eu tenho que me adaptar Aquele tipo de farinha Isso é o que eles estão dizendo Então assim Eu consigo fazer pães artesanais Com pães Eu vou usar melhorador Eu vou usar o produto que você tem E eu vou fazer o pão também artesanal Vai dar a força Que eu preciso Boa tarde Qual o nome da senhora? Eu sou a minha Maria Lúcia E eu tenho uma dúvida Porque na Mirella Não falam Quantidade de proteína Mas dá o W Ele está usando a Mirella Então o que ele pode me dizer A respeito Porque em algumas tem sete Outras tem cinco Como na Anaconda E por que a Mirella? Não é uma questão só de máquina Ou é porque é orgânico É tudo É... Vamos fazer a pergunta pra ela Me responde em relação a Por que a Mirella A senhora quer saber? A senhora usa a Mirella? Ela usa a Mirella Ela não entende Por que o W Por que a... A poder O W quer dizer A força da farinha 380, 400, 220 Esses são os Ws Que nós temos sobre a farinha A Mirella tem também Esses Ws sobre a farinha Ela tem o W380 Aproximadamente A orgânica A orgânica A orgânica Ela é muito importante Eu citei orgânica Porque graças a nossa legislação O produto orgânico Tem que ser integral Se diz integral É de fato As outras não Como assim integral? Desculpa, eu não entendi Os orgânicos Se seu produto orgânico Está certificado Você está levando o nome Do mapa De quem que se certificou E uma turma inteira Que confia no seu produto Que não é bacalhado Agora, outras Prefiro não citar nomes Mas todo mundo Vai no mercado E tem a tal da penta Não é Então eu não vou perder meu tempo Na verdade, não vou entrar nesse mérito De certificação Eu estou falando aqui da farinha Eu só vou responder para ela Eu entendi perfeitamente O que a senhora está dizendo Bom, a Mirella É um produto muito confiável Eu conheço eles Eles estão no mercado Há mais de 70 anos São amigos meus Eu conheço o Amideu O pai do Amideu O seu Vitório Eu fiz a primeira FIPAM No Brasil Então assim É um pessoal que eu conheço Dentro de casa Vou nos três mundos Eu faço consultoria Aos três mundos da Mirella Então assim Eu confio É um produto bastante confiável Eu acredito que nós temos Moinhos bastante fortes no Brasil Que também são confiáveis Porém, não é orgânico Eles não tem orgânico Eu já perguntei para eles E eles não tem interesse Em trabalhar por causa De fazer essa reciclagem Dentro do moinho Mas a Mirella realmente Corresponde àquilo que eu preciso Nunca precisei trocar de farinha E eles são muito meus parceiros E a farinha realmente é muito boa Qual que é o nome da senhora? Perdão, não tem quem Meu nome é Maria Lúcia Eu sou da Ponto de Engenho 24 Peruíde Prazer, viu? O que acontece? Prazer, dona Maria Seja bem-vindo, tá bom? O Gilson É bom ter a senhora aqui Bom demais Ah, que legal Muito bacana Nossa O Gilson foi perfeito É as mãos boas O Gilson foi perfeito A explicação Dona Maria É assim Os moinhos Eles não tem muito interesse Na farinha orgânica Por causa do custo Tem que ser um moinho Separado só para o orgânico Não pode juntar Com a farinha comum Né? Não, mas a Mirella Tem isso A Mirella acho que é Uma das pioneiras aqui no Brasil Aliás O pessoal da Mirella Tá aqui da frente Depois eles vão Pra ser uma informação Fica à vontade Exatamente Porque assim O Gilson Ele é um cliente da Mirella Ele não tá vendendo o produto Ele é um cliente também Essa Mirella É um cliente também O Gustavo Que eles Eles vão ser mais O Gustavo E tem 7% O Gustavo Não vai encontrar O Gustavo Sim Mas liga pra Liga pro Gustavo Liga pro Gustavo Porra O Gilson O que acontece O Gilson trabalha o processo Por isso que você vê Que o Gilson consegue fazer Pães artesanais Com a farinha vitivada Porque ele é um profissional Da área Não é pra todo mundo Essas coisas Então ele tem um treinamento Muito, muito além Trabalha há muitos anos E ele trabalha Com a farinha orgânica Porque é um nicho De mercado dele Então ele consegue Realmente fazer um bom produto Por causa Do processo dele Bom, eu vou contar um pouquinho Desse questão do processo Que ele tá falando Quando eu fui escolhido Pelo maior chefe do mundo Na Bélgica Que é panificador orgânico Que ele me levou Para a Bélgica E falou Gilson Eu vou contratar um chefe Pra ficar com você Pra te ensinar Trabalhar com as farinhas Na Bélgica Porque as farinhas São diferentes É todas orgânicas Eu acho que você Não vai conseguir fazer Aí ele veio O pessoal da IREX Trouxe as farinhas Já algumas farinhas Eram prontas Com alguns grãos dentro E ele fez os processos dele Com alemão Inclusive Ele escrevia no quadro Eu falei assim Escreve em inglês Pra mim entender O que você tá escrevendo Não conseguiu falar em alemão Então você Pelo menos escreve em inglês Ele escreveu tudo Eu peguei e olhei Aí ele fez Ele fazia cada saco de reino Trouxe cinco sacos Cada saco Ele fazia uma tocha Eu fui e perguntei pra ele Eu posso usar a sua farinha? Ele falou Eu posso fazer três pães Com essas cinco Eu posso Peguei e juntei As farinhas Fiz um mix E aí o Marcio falou assim Eu quero o grão disso Quero granola Quero nozes Quero castanha do Pará Quero mais produtos a ver E fiz um processo Matemático Criar minha receita E fiz o pão Aí ele ficou olhando pra mim Assim Falei assim Olha Juntou tudo As coisas dele E ligou pro Marcio Eu falei assim Você manda ele embora Gente Caramba Ele regulou tudo E aí O Marcio chegou Falando alto Gritando Eu sou super feliz Falei assim Gilson O alemão Falou que não vai dizer Que você sabe mais Do que ele Porque essas farinhas aqui Estão todas pesadas Com os grãos Não cabe mais peso Dentro dali Você conseguiu colocar Mais que o dobro De peso E conseguiu fazer os pães Aí ele perguntou Qual era o meu segredo É o conhecimento Eu tenho técnicas Que eu fui estudando E consigo fazer Então respondendo a senhora O da água pra mim Não é tão importante Importante É saber se a farinha Realmente suporta O que eu preciso E se ela tiver Na cidade Tiver a delícia Que eu preciso A força que eu preciso Eu consigo descobrir E vou Por exemplo Se a farinha Modificar A questão de receber A quantidade de água 70, 80, 90 Eu já descobri Automaticamente Dona Maria Vai estar uma menina jovem Estava jovem Não é lá essas coisas não Só está minha linha ainda Deixa eu contar uma coisa Para a senhora Dona Maria Aproveitando aqui O gancho do Gilson Eu tenho sim Eu só pedi mais opção De produto Olha aqui no Brasil Aqui em São Paulo Especialmente em São Paulo Tem bastante moinhos bons Trabalhei no moinho Anaconda Tem moinho rosa branca Tem a Nita Tem a Mirela Hoje Hoje eu sou patrocinado Pela Motasa E eu posso dizer Para a senhora Com muita segurança Que aqui é uma M65 É uma farinha brasileira Ela usa trigo nacional É a trigo prêmio lá do sul E usa trigo argentino e uruguai Para fazer um blend Essa farinha Essa farinha Ela foi feita na reologia Da bagatelha francesa Ela tem 13% de proteína limpa Não tem aditivos É seleção de grãos É uma farinha diferenciada do mercado Ela só não é chamada de orgânica Porque o moinho produz outros produtos Mas ela não tem aditivos Nem produtos químicos Só que como ela não tem o moinho separado Para orgânico Ela é uma farinha normal Só que com um W de 320 Que no caso ela é para baguete francesa Em pães rústicos Mas ela também usa outros tipos de pães Então fica a dica aí Além da Mirela Não é culpado? Não, você tem A N65 da Motasa Depois quem quiser saber mais informação Mas tem mais informação E tem mais outros muitos Muito chegando já E vai trazendo mais orgânico para nós E mais farinhas boas Na verdade é assim Eu sou especialista em pães orgânicos Então eu escolhi esse lado Eu uso orgânico Eu uso a Mirela E são parceiros Eu não tenho um Nesse momento Nesse momento Eles me atendem super bem Então pra mim Eu não tenho necessidade De trocar Mas eu tenho certeza Que nós temos Outros moinhos No Brasil Que também tem Trigos bons Quanto? A questão é você Ir lá e fazer o pão Pegar aquele trigo Por exemplo Essa Motasa Para mim é boa E outras farinhas Eu acho assim Que eu não Meto distância Nem barreira Para poder fazer produto Eu vou Às vezes Eu viajo Para alguns estados E eu uso O que tem lá Eu não fico procurando Se a farinha é boa Se é forte Eu uso o que tem E consigo fazer pão É claro Hoje eu tenho bastante conhecimento Alto conhecimento Dentro do banho Tanto na moagem Tanto no trigo De pegar o trigo próprio Saber se vai suportar ou não A água Isso é técnico É muito difícil Não é tão simples Para poder aprender Nós temos um chefe ali Que viajou Uma boa parte do mundo Eu também viajei Uma boa parte do mundo Foi convidado Para alguns países Para poder trabalhar E dar consultoria Sobre essas técnicas Que hoje eu tenho conhecimento Os caras são chiques demais Mas eu fui para a China Mas o Rose Foi para a China Internacional também O Rose está aqui Do nosso lado Pessoal Exatamente O Rose foi mais longe Que eu Muito mais longe Eu trabalhei com a China Exatamente Ô Gilson O papo está bom Está chegando no finalzinho Pessoal Só que o Gilson Vai Passar uma degustação De pães para vocês Eu começo a gaguejar Aqui Deve que não sair mais É nada Mas o Gilson Batei-se um bom papo Eu gostei demais Do teu assunto Do teu experiência Pessoal Lembrando que o Gilson É um profissional Então por isso Que a linguagem Do Gilson É outra Ele fala de alta Hidratação De processo mecânico Que ele entende Do nosso Mas dá para fazer também Um processo manual Se você quiser fazer Prioche Pão doce Consegue fazer Consegue fazer Manoel Eu já fiz muito Viu pessoal Eu fiz muito Pão doce Prioche E bom Prioche Manteigado Manoel Mas é iniciativo Você sabe que eu tenho Uma aluna de Guarulhos Que ela diz Ela faz 15 quilos De farinha Por dia No braço Eu só fizer 2 quilos A muito A senhora faz também A Cris Ela faz 15 quilos Misericórdia Nossa Mas dá para fazer mesmo Assim Já fiz Gilson As farinhas Os pãos de farinha Que a queijo Agora fui eu Fique tranquilo Vai Calma Vai para mim Os pães doces Que você referiu A brioche É feito também Com a fermentação natural Ou fermento biológico Na verdade é assim Eu uso brioche Eu faço uma rabanada Maravilhosa O meu croissant É com levan O pão doce O brioche Também dá para colocar levan A mesma coisa Porque o meu levan Ele não é ácido Entendeu? Ele não é azedo Então eu consigo fazer Mas se você quiser fazer Sem o levan Pode fazer com o fermento biológico Direto Fica bom também E o tempo de descanso É isso que você falou 70 e... Não Aí depende de você Se você quiser Você pode fazer o brioche 24 horas Ou 4 horas 5 horas de descanso Vai muito do elevação Do seu aprendizado Porque para fazer Essa fermentação De 72 horas Você tem que ter muito Para ser Não é tão simples assim Falando é fácil É a mesma coisa Que falar assim Enrola a minha baguete Você pega essa baguete Aqui Ela está firme agora Mas se eu mostrar Na mesa Você vai botar a mão Talvez você não consiga fazer A massa Quer cortar para eles Verem, gente? É... Na verdade Ele está falando Que se eu mostrar Para vocês Parece uma manga De confeiteiro Porque ela é tão mole Que ela tem uma hidratação Esses pães aqui Olha para vocês verem Está assado agora É fácil de pegar Mas eles são cortados Com uma paleta Eu corto ele Não corto nem com espátula Eu corto com uma régua É um pão muito mole Bem alveolado Um pão bem hidratado 90% 90% de hidratação A minha baguete Tem toda de 80% de hidratação Quer dizer Agora você pensa Você coloca um quilo de farinha De 800 de água É isso Quando a gente fala 90% de hidratação Olha, normalmente As pessoas fazem até 70% É 65% É o que o pessoal faz Consegue fazer Mas Comparando a minha fermentação Como a fermentação Já falei A fermentação Eu consigo levar Ao grau Da fermentação Da hidratação Na verdade A fermentação também Porque com isso Eu consigo fazer um repouso Em 75 horas Mas Quando ela chega A 3 dias de fermentação Ela está úmida De uma maneira que Você coloca a mão Em cima da massa Assim Você molha A sua mão Tem água Em cima Então isso É que dificulta você Manusear A esse produto Para formar As baguetes Como a gente faz Muita baguete Eu faço várias bandejas Eu faço um carrinho De 20 bandejas Tenho 24 Pedaços de baguete Em cada assadeira E aí eu vou fazendo Eu coloco na mesa E vou fazendo as baguetes Automaticamente Mas gente Eu sou muito rápido Na hora de fazer Esses pães É o giralha, rapaz Não tem pra ninguém não Jússio Estamos chegando Finalzinho Falta 5 minutinhos Pessoal Mais pergunta aí Que o Jússio já vai embora Alguém quer perguntar Alguma coisa Está tudo certo Alguns fazem sim Mas para chegar Ao meu nível Eu ainda não encontrei Ninguém No mundo No mundo Ainda não encontrei Ninguém Que fizesse Tão rápido Nem olhe para mim Porque eu não vou chegar lá Entendeu Eu também não quero Eu já estou Por aqui Nós temos Uma hidratação Muito elevada Não é fácil Para fazer Eu consigo fazer Trabalho às vezes Para 10 homens Que estão sentados aqui De verdade Eu só vou fazer Hoje eu sou A sua equipe hoje Consegue fazer Essa hidratação? Consegue Hoje eles fazem Hoje eles já fazem Eu domina Essa hidratação Trabalha direitinho Eles fazem No ritmo deles Mas fazem Hoje a equipe está conseguindo Fazer os seus pães Sim, todos Faz todos os pães Estão muito bem treinados Estão aqui muito boas E outra Quando tem algum erro Eu estou lá Eu estou automaticamente Já vejo Já corrijo Mas eu não vejo Muita dificuldade neles Hoje eles tomam As ruas padarias Estão super bem E eu sou muito paciente Para ensinar também Isso é fácil Mas o outro me conhece Pessoal, é o seguinte O Gilson O Gilson vai continuar aqui O Gilson Vamos encerrar Mas eu vou continuar Com eles aqui Eu vou fazer Um agradecimento Pessoal, é o seguinte A gente está chegando No final da palestra Do Gilson Mas ele vai continuar aqui Ele vai desligar Os microfones Vai conversar com vocês Quem quiser bater um papo Com ele Fique à vontade E eu queria Antes de você fazer O teu agradecimento Eu quero te agradecer Por ter vindo aí Por aceitar o nosso convite Por passar aí Salva de palmas Vamos lá Obrigado E aí Eu sou o Gilson Pois vou tirar um conto No meio de vocês aí Tá bom? Aí, aí sim Então espera um pouquinho Só gente Só vamos conseguir A programação nossa aqui Que nós começamos Faltando cinco minutos Para encerrar Vamos encerrar Faltando cinco minutos também Tá? Exatamente Então é o seguinte Ó Fica à vontade com o Gilson Assim que desligar o microfone Fica Pega dele Consegue arrancar um tom De graça lá Que eu consegui Um pão de campanha Uma delícia Ô Rosvaldo Eu vi a parte Ele vai presentear A dona do evento Ele não é besta não Fala aí Gilson Olha gente Eu agradeço Primeiramente ao Rosvaldo Que é um grande amigo Pelo convite E essa plateia linda Maravilhosa Que está aqui Agradeço que vocês Estão sentados Observando cada momento Cada palavra Que eu estou falando aqui Eu agradeço todos vocês Eu acho que Vocês estão aqui Porque cada um tem vontade De aprender Querem ser melhor Naquilo que faz É isso mesmo A gente tem que buscar conhecimento Alguém que tenha conhecimento Passar para nós Eu agradeço muito Pelo momento Eu acho que Olha A FIPAM está na Próxima semana Rosi? Dia 19 ou dia 22? Dia 19 ou dia 22 Vou estar na FIPAM Na Mirella Tá gente? Agora na FIPAM Você vai estar na Mirella Vou estar na Brasforo Eu vou lá Dar um oi para vocês Tá bom? Eu agradeço Só que o Gilson Foram buscar a Patrícia Para você entregar o presente dela É isso aí Então gente Eu agradeço Esse momento De estar aqui mais uma vez É um prazer imenso Estar aqui Deixo o meu endereço No Instagram É Chefe Gilson Santos Igual está escrito aqui Só que é Chefe Tudo junto Gilson Santos Tá no meu Instagram E aí vocês seguem O meu Instagram Da minha padaria Que é Afornada Padaria Se vocês quiserem Me visitar Nós estamos na Doutor Renato Paz de Barro E na Pedroso de Alvarenga Tá 1153 Vamos Gilson Uma é no Jardins E outra é no Itaim Eu fico mais No Itaim Hoje Mas eu passo sempre De manhã cedo No Jardins Sempre Ô Gilson Vamos pedir para Cris Você pode ficar de pé Um minutinho Para anunciar A tua palestra Pode ser ou não? Pode Convido o pessoal Para voltar aqui Com a gente aqui Fala pessoal Tudo bem aí? Eu sou a Cristina Valeide Criadora da Terapia do Pão E a próxima palestra Vai ser a minha Muito prazer Estar aqui com o Gilson Grande mestre Com o Rosivaldo E eu vou falar Um pouco Da minha história E vou falar também A respeito Do posicionamento Das mulheres No mundo do pão É interessante isso aí E vou defender aí O nosso espaço Então Pessoal Espero por vocês A partir das três e meia Degustação de pães rústicos E doação de iscas Do meu levadídio Então Pra quem não tem fermento ainda E tá esperando a oportunidade É agora Tá bom? Então venham pra minha palestra Pra poder pegar a isca E artesanal O conceito O que é artesanal O que é industrializado Qual a embalagem O que define O que é legislação O que não Não sou tão fera Quantos meus intercessões aqui É assistir um curso O que é artesanal O que é artesanal E um sucesso E um sucesso pra ti Viu? Obrigado Com Deus Pessoal Uma salva de palmas Pro Gilson Isso Olha Eu vou aproveitar Gente Vou fazer uma foto agora Com todos vocês Tá? E aproveitar do lado Meu amigo Rosivaldo Gente Eu agradeço a oportunidade Mais ou menos Prazer imenso Falar com vocês Pessoal Boa tarde